Música Dia histórico, a maior convenção da história do Maranhão está acontecendo aqui e agora Confirma a candidatura do governador para pedir a sua reeleição O melhor governador do Brasil merece mais quatro anos para continuar trabalhando em favor do nosso povo E fazendo as mudanças que a gente tanto esperou a vida inteira E a nossa candidatura federal também é confirmada aqui hoje Nós vamos à Brasília fazer a renovação política naquele lugar Com a bravura de quem não foge à luta e a ternura de quem aprendeu a sonhar E o general atirando o primeiro lugar Se eu sou oito anos, eu vou nos carros E o general atirando o primeiro lugar